Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Albert e hoje vamos experimentar hoje o novo Red Bull sabor morango e pêssego, o novo cookies balduco, o novo sucrilhos passatempo, esse incrível Doritos edição especial do Rock in Rio sabor pizza, começando aqui por esse cookie, novo balduco mato, a bolachinha é preta, com gotas de chocolate branco e cobertura de chocolate branco, é biscoito ou é bolacha? Esse aqui eu chamo de biscoito, a capa é bonita, olha só ele vem com oito unidades, bom a primeira impressão é que não dá vontade de comer vendo assim, olha só para vocês a primeira impressão da bolacha não dá vontade de comer, pelo menos eu não, e a camadinha de trás do chocolate parece ser bem ralinho, olha só, não sei se dá para ver aí, bom mas o que importa é o sabor, né? eu achei muito fininho, que delícia, hum, boiola, confesso que a aparência não é boa mas o gosto surpreendeu, eu achei bem melhor que a outra tradicional com chocolate preto, bom para falar a verdade o cookie surpreendeu e surpreendeu bastante, o cheiro dele também é bem atrativo, achei mais gostoso que o negre, ele é feio em si, é bem feio, compraria de novo, compraria de novo, compraria e vou comprar, aprovado então é melhor que o tradicional com chocolate preto, vamos para o próximo, chegando por aqui o próximo produto, sucrilhos de passatempo, esse aqui eu confesso que eu estava bastante ansioso para experimentar, apesar de eu já ter visto algumas coisas aí pela internet, sabor chocolate e sabor baunilho, atrás vem com joguinhos tradicionais de caixa de sucrilhos, vamos ao que interessa, a foto é bem bonita, pela foto aqui, pela foto eu compraria, é bem bonita, olha só se ele é bonito, olha só, olha só, olha só, bom, a primeira impressão parece mesmo uma raçãozinha de cachorro, um pouquinho maior, cheiro não tem cheiro de nada, bom, agora vou experimentar ele puro, achei que não lembrei nada, a bolachinha em passatempo e é bem fraco de gosto, o sabor mesmo do passatempo eu achei bem sutil, eu quando eu como sucrilhos eu gosto de pôr mais nescau ou toddy dentro e mais açúcar, porque eu gosto bem doce, humm, isso aqui não tem nem cara e nem gosto de nada, não tem gosto exatamente de nada, nossa, nossa, é muito ruim cara, eu acho que não tem alguma coisa tão ruim que eu já experimentei no canal, qual foi a pior coisa que a gente experimentou aqui, talvez alguma cerveja daquelas artesanal, eu acho que depois das barras de chocolate, da Russia de café, esse aqui é, não, esse aqui é mais ruim, bom, agora chegou a vez do Doritos, edição especial Rock in Rio, sabor pizza, eu não sei o que esperar dele, eu confesso que eu não gosto dos salgadinhos de sabor de pizza, mas esse aqui, como diz aqui no verso, é para aqueles que querem sair do óbvio, que buscam sempre desafiar a lógica do comum, e se você é um destes que nem sempre quer fazer sentido, o saco já vem lá no fundo, no cheiro tradicional de salgadinho de pizza mesmo, vamos ver o que a produção vai achar, bem cheiroso, traz sim para lembrança de pizza, humm, pizza do que? bem trocante, salgadinho torcida, não, mas se for uma pizza, qual pizza você acha que lembra? eu acho que lembrou uma pizza de margarita, que vem manjericão, ah, é verdade, mais um da série que não é ruim, mas é bom, não é ruim, mas não é o pior da linha Doritos, acho que o Doritos mais ruim é o verde, de o assado, compraria de novo? compraria, compraria, vale a pena experimentar, para combinar com o Rock in Rio, não sei se o sabor escolhido foi o ideal, o que tem a ver pizza com o Rock in Rio, e agora, o que nós vamos fazer para tirar essa salmoura aqui, é o novo Red Bull, sabor morango e pêssego, esse aqui até eu estou ansioso para experimentar, a lata é bem bonitinha, confesso que saiu vários Red Bulls, novos né, a gente não experimentou todos, mas esse aqui é o último que saiu, sabor morango e pêssego, eu achei que a lata está bem bonita, uma lata de 250 ml, e aí, vai ser colorido, vai ser transparente, que cor vai ser? vai ser transparente, eu jurei que ia ser laranja, mas é da cor do morango, o cheiro do morango predomina em cima do pêssego, uma cor bem bonita, vai lá, o cheiro é bem bom, mas a cor, mas eu achei que tinha mais o do morango, do que o pêssego e a cor surpreendeu da bebida, porque eu achei que ia ser amarelado, meio laranja, é gostoso, bem gostoso, sabe o que eu achei que parece? ele lembra aquela bala azedinha, ah, vocês devem conhecer, eu senti o gosto bastante, tipo um azedinho de morango e uma mistura assim, de um champanhe, é, champanhe de pêssego é, é, champanhe de final de ano, tereré, tereré, bom, é bem bom, mas assim, de todos que eu já provei, esse é o melhor, mas esse aqui está aprovadíssimo, esse aqui, mas eu compraria de novo, sem problema nenhum, compraria de novo, vou misturar ele com o corotinho, bom, mas se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificação, até a próxima e fui!